É simples, se tu faz tudo por uma pessoa, sempre tá presente quando ela precisa, quando tudo que ela pede você faz e ela não te prioriza, não te dá atenção, então cara, o problema é você, não é ela que tá na cara, não adianta quando uma pessoa não gosta de você, você pode fazer tudo por ela, você nunca vai ser prioridade na vida dela, pega a visão cara.